Música Tatuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Estamos na casa da mãe, é bom estar onde a mãe está Estamos aqui nessa capela que também é bom estar aqui com Nossa Senhora E com seu esposo São José E nesta capela nós estamos também muito bem acompanhados com vocês Que estão aqui presentes e você meu irmão, minha irmã Que nos acompanha pelo aplicativo Aparecida ao vivo Portal A12 e com a companhia também do Padre Vitor Coelho de Almeida Nesta capela está o túmulo com seus restos mortais Nós vamos rezar pedindo também a Nossa Senhora Pela beatificação do Padre Vitor Coelho de Almeida Já é venerável, está no processo de beatificação Então eu esperamos que seja para breve E Ele que tanto nos ensinou a amar Nossa Senhora E sermos filhos e filhas dela, devotos e devotas Que Ele reze também por nós Para que sejamos perseverantes no nosso batismo Perseverantes na igreja E que possamos como missionários e missionárias Fazer ecoar a boa notícia do Evangelho E também anunciar que Jesus Cristo Nesse tempo da Páscoa está vivo, ressuscitado E nos dá o grande dom que todos nós queremos Que é o dom da paz Iniciemos e podemos ficar em pé cantando Senhor, quem entrará no santuário para te louvar Senhor, quem entrará no santuário para te louvar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso E sabe amar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso E sabe amar Rainha do céu, alegrai-vos Aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso puríssimo seio Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria Aleluia Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente Aleluia Oremos Ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo Com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Concedei-nos e o suplicamos Que por sua Mãe, a Virgem Maria Alcancemos a alegria da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Oferecimento Rezem comigo Divino Jesus Eu vos ofereço Eu vos ofereço Este texto que vou rezar Este texto que vou rezar Contemplando Contemplando Os mistérios de nossa redenção Os mistérios de nossa redenção Concedei-me pela intercessão de Maria Santíssima Concedei-lhes pela intercessão de Maria Santíssima A quem me dirijo As virtudes necessárias para bem rezá-lo As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências E a graça de ganhar as indulgências Anexas A esta devoção A esta devoção Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Na igreja católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Então nós rezaremos hoje Os mistérios da luz Aqui estão as intenções Que muitos devotos e devotas Deixaram Aqui As intenções Olha, nos trouxeram Então nós trazemos em nossos corações As intenções Rezamos por todos os Que rezam conosco Pelo portal A doze Você, meu irmão Minha irmã Aqui presente Que traz as suas intenções Em seu coração Também trazemos Todos os devotos Devotas Da família Dos devotos Família que reza E vasiliza conosco Então vamos cantar As intenções São para ti, Senhor As que trazemos Os que estão também Em comunhão conosco Pelo portal A doze As intenções São para ti, Senhor As intenções São para ti, Senhor As intenções São para ti, Senhor As intenções São para ti Eu trago também A minha prima Silvia Que pediu as orações Ela reside em Campinas Está no tratamento Saúde A sua mamãe Zizia A sua tia Graça Zói Enfim, todos os meus primos Lá em Campinas Meus familiares Em Florestal Conterrâneos Lá também na cidade De patrocínio Também lá em Nova Lima Dória Que pede também Pela sua avó Linha Então nós todos Que estamos aqui Vamos nos acolher Com uma calorosa Salva de Palmas Bem-vindos Bem-vindas Então no primeiro mistério Por meio do batismo O batismo de Jesus Por meio do batismo Jesus assume o compromisso De ser vida para todos O Pai confirma esse compromisso Afirmando que Ele é o Filho amado Enviado para essa missão E aprendemos Que devemos rezar Para que os jovens Saibam e descobrir Sua vocação Então por todos os jovens E sobretudo pelos jovens Vocacionados Que possam responder ao chamado Que o Senhor Os faz Está a fazer-lhes Com generosidade Trazemos os nossos formandos Seminaristas Redentoristas Dos nossos seminários Para que possam também Perseverar Na vocação A qual foram chamados Vocação de ser Missionário Redentorista Padre e Irmão E nós temos O Secretariado Vocacional Só entrar em contato Pesquisar No portal A12 O Secretariado Vocacional Redentorista Quem reza Esse mistério Conosco É Ela vai se apresentar E dizer de onde ela é Eu sou a Odete De Pará de Minas Vamos abraçar Pará de Minas E todo o estado De Minas Gerais Com uma calorosa Salva de Palmas Quem aqui também É de Minas Gerais Levanta a mão Por favor Então vocês mineiros Aqui presentes Nossa saudação Amiga e fraterna Minha de Padre Ronaldo E de todos os missionários Sedentoristas Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor E o composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Lourdes Rogai por nós Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Graças e louvores Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Louvando a Maria O povo fiel A voz repetia De São Gabriel Ave Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Uma forma bonita De nós vivermos O nosso batismo São as vocações Que nós temos na igreja A vocação matrimonial A vocação sacerdotal E também Para a vida religiosa Consagrada Os nossos bispos Estão reunidos Em Aparecida De todas Arquidioceses E dioceses Do nosso Brasil É a Sextagésima Primeira Assembleia Do Episcopado Do Brasil Estão aqui Os nossos bispos Então rezemos Por eles E também Pelos 70 anos Da conferência Dos religiosos No Brasil 70 anos Então vamos pedir Pelos nossos Religiosos E religiosas Uma bonita vocação Na igreja Os religiosos E religiosas Para que sejam Na igreja Na sociedade Dom Profecia E através Da missão Dos religiosos Nosso país Possa viver A beleza Do reinado De Deus A misericórdia De Jesus Perdão De Jesus A justiça Que muitos Estão juntos Aos injustiçados Aos oprimidos Dando uma presença De conforto De ânimo Aos doentes Caminhando também Tantos irmãos Irmãos nossos Para que possam Ter vida E dignidade Então uma salva De palmas Para a vocação Dos religiosos Religiosas No Brasil Hoje 70 anos Da conferência Dos religiosos No Brasil E nós Missionários Redentoristas Nós somos Padres Religiosos Então rezemos Também Por todos os Missionários Redentoristas Nós Missionários Redentoristas O segundo Mistério Da luz Nós contemplamos Jesus Se revela Nas bodas De Caná Somos Chamados A transformar Nossa vida Em função Da vida Para todos Assim como A água Foi transformada Em vinho Foi o que Fizeram Maria e Jesus Para que os Noivos E todos Na festa Ficassem Contentes E aprendemos A nos despertar Para a alegria De servir A Deus E aos irmãos Como todos nós Batizados Fazemos Os nossos Bispos Sacerdotes E os religiosos E religiosos Quem reza Conosco É o nosso irmão Que vai se apresentar Dizer o nome De onde veio Eu sou Antônio Eu sou de Franca Sou fraterno Agostiniano Recoleto E também Coordenador De Ocesano Do Terço Dos Homens Então para todos Os nossos irmãos Da cidade de Franca Que está no estado De São Paulo Nossa saudação Amiga E fraterna Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente As que mais Precisarem E abençoai O Santo Padre O Papa Nosso Bispo E todo o clero Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Terceiro mistério Da luz Jesus anuncia O reino de Deus Jesus não só Proclama O reino de Deus O reino de Deus É o governo De Deus Na terra Que Jesus nomeou O reino de Deus Deu todo o seu tempo Pregou todo o seu tempo Todas as suas energias Seus dons Para a construção Do reino Do reino De Deus E se visibiliza No cuidado As pessoas Cuidado Também Com a natureza A casa comum Da vida E dignidade As pessoas Por todos Nossos doentes Que estão Injustiçados Oprimidos O reino De Deus Tem que ser Já aqui Agora Uma realidade Salvífica Uma realidade De salvação Para todos Então Jesus Anuncia o reino De Deus Jesus Jesus não só Proclama o reino De Deus Mas afirma Que essa boa nova Já se encontra No meio De nós Basta vivê-la E aprendemos A rezar Por todos Os que se dedicam Ao trabalho Do reino De Deus Você que se encontra Aqui Eu, o padre Ronaldo Os missionários E leitoristas Os nossos bispos Estamos rezando Por eles Estamos em aparecida Em assembleia Os nossos sacerdotes E sobretudo No dia de hoje Celebrando os 70 anos Da criação Da conferência Dos religiosos No Brasil Todos os religiosos E religiosas Que também se dedicam Na construção Do reino De Deus Nosso irmão Que vai dizer o nome E dizer de onde Veio José Eu sou da cidade Serra No Espírito Santo A paróquia São Francisco José Da cidade De Serra No Espírito Santo Da paróquia São Francisco De Assis Laranjeiras Nosso irmão De Serra Da Serra Cidade da Serra No Espírito Santo Vamos saudar Nosso Espírito Santo Nosso Estado Que os mineiros Gostam muito Só mineiro Nós até falamos Que o Espírito Santo A praia Dos mineiros Está Em espírito No Espírito Santo Eu morei no Estado Na cidade de Conceição Do Castelo Três anos Na cidade de Cariacica Nossa missão Redentorista Que está agora Lá em Cariacica Para os nossos Missionários Redentoristas Em Cariacica E por todas E por todas as cidades Que receberam As santas missões Populares Redentoristas Muitas delas No Espírito Santo Tivemos recentemente A grande festa De Nossa Senhora da Penha Na oitava da Páscoa Oitavaro da Páscoa Oitavaro também Para a festa De Nossa Senhora da Penha Padroeira Do Estado Do Espírito Santo Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós São José, rogai por nós São Geraldo, rogai por nós José de Anchieta, São José de Anchieta Também da cidade de Anchieta, no Espírito Santo Rogai por nós Imaculada, Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz É bom estar aqui na casa da mãe, sim ou não? Sim É bom estarmos aqui Nós vamos rezar agora o mistério O quarto mistério A transfiguração de Jesus O coração transparente, sincero, carregado de amor É fundamental para todos exclamarem É bom, muito bom estarmos aqui E aprendemos a nos despertar para a solidariedade Aos menos favorecidos Então foi essa experiência bonita que Pedro Tiago e Pedro estiveram com Jesus No alto da montanha Quando Jesus antecipou a sua ressurreição Se transfigurando A ponto de Pedro Que não querer voltar para a planície E ele exclamou Jesus, vamos armar mais uma tenda aqui E é bom estarmos aqui Como é bom estar aqui É aparecida no santuário de Nossa Senhora Sua casa Casa do pão Casa da palavra Casa do encontro Casa da amizade social Está aqui uma dupla Que vai se apresentar Dizer o nome de onde veio Maria Gonçalves Maria Gonçalves Eu sou Pierina Maria Machinos Paduani Eu sou filha dela E nós estamos aqui Para agradecer uma graça A minha mãe tem 94 anos Ela esteve internada Seis meses atrás na UTI E ela ficou 15 dias na UTI E ela falava assim Uma das coisas que ela falava Eu acho que eu não vou voltar A ver minha mãezinha Na casa da minha mãezinha E graças a Deus Minha mãe está aqui forte, saudável Graças a Deus Quero agradecer muito a Nossa Senhora Essa graça E também queria dizer ao Senhor Que eu nasci em Conceição do Castelo É Conceição do Castelo Nós casamos Ele era meu esposo Ele é meu esposo Nós casamos na igreja De Nossa Senhora da Conceição Em Conceição do Castelo Que maravilha Eu morei lá em 1994, 95, 96 Já é um bom tempo Então para toda a cidade De Conceição do Castelo A todos nossos irmãos Do Espírito Santo Novamente Nós os abraçamos E também nossos aplausos Muitos fazem parte Da campanha dos devotos Amam Nossa Senhora E vêm aqui ao seu santuário Vocês que chegaram Bem-vindos Nós estamos rezando Aqui na Capela de São José O terço É a nossa Hora Mariana E novamente a Elaine Vai cantar para 94 anos E tem a graça de ter voltado Aqui e pedir essa graça A mamãe aqui da Peirina Peirina Então vamos cantar uma outra música Enquanto vocês chegam Para rezar conosco O quarto mistério O quinto mistério do texto Com imensa alegria Suplicamos ao céu Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Pai nosso que está no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Meu Filho Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém O meu Jesus Perdoai-nos Linares do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem São José Rogai por nós Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Vem conosco Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Se parecer tua vida Se parecer tua vida Inútil caminhar Lembras que abres caminhos Que bonito Outros te seguirão Vamos plantar Para colher Deixar para outros Oh vem conosco Vem caminhar Plantar o bem Santa Maria O amor Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem No quinto e último mistério Nós contemplamos Jesus institui A eucaristia Não há igreja Sem eucaristia Nem eucaristia Sem igreja Foi o tema De um congresso Eucarístico Realizado Na cidade De Vitória No Espírito Santo No ano De 1996 Eucaristia Faz a igreja E a igreja Faz a eucaristia Então é o quinto Mistério Instituição Da eucaristia Quem vai rezar Esse mistério Conosco A nossa irmã Que vai se apresentar E dizer de onde veio Boa tarde Boa tarde Eu sou Valentina Eu venho de Curitiba Curitiba no Paraná Então nossos irmãos Lá do sul Do nosso país Especialmente Do estado do Paraná Curitiba E tantas cidades Do estado do Paraná Nossa salva de palmas Nossa saudação Amiga daqui Do Santuário Nacional Vamos cantar bonito Assim ó Boa tarde Boa tarde Boa tarde Meu amigo Meu irmão Eu quero Eu quero Que sintas A paz Que vem do coração Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Sacratíssimo Coração de Jesus Nós temos confiança em vós São José Rogai por nós Aqui está São José São minutinho Olha que linda Essa pintura em azulejo São José dormindo É uma devoção do Papa Francisco São José dormindo Porque foi dormindo Sonhando que José Teve grandes revelações As revelações de Deus Para a vida dele Então a devoção do Papa Francisco São José dormindo Então vamos deixar Vamos Nossas intenções Vamos imaginar assim O que nós já rezamos As intenções As que aí Nós trazemos E vamos reafirmar E vamos deixar Debaixo da imagem De São José Que o Papa Francisco Faz assim Ele faz o pedido E coloca debaixo Os pedidos Debaixo Da imagem De São José Ele diz assim Para o São José Sonhe em São José Sonhe em São José Reze por mim Leve a Deus Este meu pedido Esses meus pedidos Salve Rainha Mãe de Deus Salve Rainha Mãe de Deus Salve Rainha Mãe de Deus Em Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti Clamamos Filhos exilados Nós a Ti Voltamos Nosso olhar Confiante Volta para nós Oh Mãe Teu semblante De amor Dá-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Oh Mãe Clemente Mãe piedosa Doce Vizem Maria Então uma salva de palmas Para Nossa Senhora Rainha do céu Está no céu Mas muito presente Em nossas vidas Caminhando conosco Em tantos Nos seus devotos E devotas Nas mulheres Aqui presentes Você mulher Que está conosco Rezando conosco Realizando o seu trabalho Tantos trabalhos Das religiosas Especialmente Que faz um belo trabalho De dar Ser presença Junto a tantos irmãos nossos Nossa salva de palmas Nossa carinhosa Salva de palmas Para os religiosos Religiosas Hoje Celebrando Os 70 anos Da criação Da conferência Dos religiosos No Brasil Nós vamos concluir Dentro de mais Alguns dias O tempo litúrgico Da Páscoa Começou outro dia Mas nós já estamos Na terceira semana Dentro de mais Alguns dias Mais duas semanas Nós concluiremos O tempo litúrgico Da Páscoa Com a festa de Pentecostes Aqui está esse livro A novena Que é uma sugestão Nossa dos missionários Redentoristas Para que você reze Com a sua família Reze com outras famílias Nos condomínios Nos prédios Também nas casas Onde for possível Rezar em casa Mas com outras Com a sua família Ou com outras famílias A novena de Pentecostes Aqui está Pode ser adquirida Na livrarias Da editora Santuário E aqueles que quiserem Fazer parte Também Da família Dos devotos De Nossa Senhora Marcar a sua missa E a próxima Será às 16 horas Aqui Na capela De São José Deixar a sua Intenção Por escrito Com nossos irmãos Nossos irmãos Que estão nas arcadas Na entrada Do nosso santuário Nós agradecemos A todos vocês Que rezaram aqui conosco A hora mariana Às 15 horas Nós teremos A consagração A Nossa Senhora Aqui Nesta capela De São José Agradecemos A você Do Portal A12 Os que trabalham No Portal A12 Os que ficaram Em sintonia A oração conosco Especialmente Lá Silvia Silvinha Minha prima Lá em Campinas A sua mãe Zizi Graça Joy Lá também Em Nova Lima Glória Rezando Para sua mamãe Sua vovó Lia E tantos Que rezaram Pelos seus doentes Confortando Os animando A nossa Oração É uma forma De nos fazer Presente E curá-los Então isso Nós vamos concluir Se for possível Landa Que toca Senhor Vamos cantar Bonito Olha Um amor No coração E querer Essa oração Nessa música Através Dessa música Chega até você Meu irmão Irmã Aí na sua casa Nos hospitais Rezando Rezando Conosco Toca Senhor Toca Senhor Com Teu amor Com Teu amor Cura Da doença Que faz O irmão Sofrer